No Mais Amigos a Meu Lado, Lúcia Gomes, uma das pessoas que acreditou na emancipação política, que lutou e que abriu mão até das suas realizações pessoais na época, por acreditar nessa ideia, onde na época eram chamados de loucos essa ideia de querer emancipar essa cidade, hoje está aqui prestigiando o lançamento do livro, feito pelo Evandro Sá. Lúcia, hoje o momento histórico para você, creio que é um misto de sentimentos, de saudosismo, pela lembrança do seu irmão que foi uma figura tão importante por acreditar nessa ideia, como está sendo para você essa iniciativa do Evandro Sá em lançar esse livro que conta a história da emancipação política do Ezebio? Eu acho uma iniciativa brilhante e necessária, porque nós, que fomos o início, sabemos da história do Ezebio, mas acho que 80% não sabem, e principalmente de 30 anos para cá, não sabem mesmo. Tem gente que não sabe nem quem foi, coloca a bandeira do Ezebio, anônimo, não sei lá, a bandeira do Ezebio tem nome, foi concurso e tudo, né? Tudo isso tem e não botam, quer dizer, falta de informação. Então achei muito brilhante essa ideia dele, eu sempre acreditei no Evandro, eu já tenho outros livros que ele lançou, né? Mas eu acho muito necessário, foi ótimo mesmo isso aí, eu vou ler várias vezes. E também a homenagem que ele faz ao meu irmão querido, né, que faleceu antes, faleceu em julho. E o Ezebio foi emancipado em novembro, né, por causa da eleição. Então é muito carinho da parte dele. Seus olhos entregam a sua emoção, eu sei que você está visivelmente emocionada ao falar da história, do momento, em especial do seu irmão. De maneira sucinta, para quem não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer seu irmão, fale um pouco sobre ele, sobre esse protagonismo dele na emancipação política. Ele era uma pessoa maravilhosa, não é porque seja meu irmão, não, mas ele era querido por todos. E sempre lutou pelo Ezebio, né, não existia nada antes da emancipação. Ele cortou uma perna, porque ela era diabética, exatamente para atender, porque uma pessoa estava doente, ele só podia ir de sapato, né, e deu um problema. Então ele é uma pessoa maravilhosa, o meu irmão, o ave marido, 36 anos que faleceu, mas eu nunca, ninguém nunca esquece. Tem outro que faleceu, mas ele era, entendeu? Ele faleceu antes ou depois da emancipação? Antes, houve dois plebiscitos, né, houve dois no terceiro, porque foi na eleição aí, ele faleceu em julho. Certamente um dia de hoje, um momento como esse, seria muito especial para ele, com certeza estaria aqui. Com certeza, com certeza. Minha família toda sempre acreditou aqui. Nós não somos do Ezebio, mas eu amo do Ezebio como se fosse, entendeu? Eu tenho dois municípios, Jaguaruana, onde eu nasci, e São José, e Ezebio, que eu moro e aprendi a amar demais até. Eu sei que você é uma mulher que tem opinião, seus posicionamentos. Eu acredito que hoje uma parcela está sendo paga por parte desse importante livro, esse documento escrito pelo Evandro Sá, que eu acho que não tinha a melhor pessoa para contar a história do Ezebio quanto o seu Evandro, mas ainda há, ainda enraizado, uma grande falta de respeito pela história da nossa cidade. Ainda falta muita coisa. Isso é uma pequena parcela que está sendo paga hoje. Concorda comigo, Lúcia? Concordo plenamente. As pessoas estão sendo desvalorizadas, os funcionários públicos não tinham aquele carinho que existia antes. Então, está faltando muita coisa ainda. Eu, mas isso aqui já é alguma coisa, né? Bem, gente, sobre o risco de pecar, eu já quero pedir perdão antecipadamente. Mas é impossível não lembrar aqui de Paula Pio. Ah, meu Deus. É impossível não lembrar aqui de Paula Pio, Seu Dedé do Belo, né? Não sei. Tantos outros, como Dona Rita, Dona Francilade. A nega. A nega, né? Então, assim, eu sei que são muitos nomes. Eu já peço perdão porque não dá para falar o nome de todos. Mas certamente são pessoas que estariam aqui hoje emocionadas, contente, feliz. Um beijo aqui para a Valda Alves, a quem nós amamos. Valdinha, onde você está, onde você estiver agora, um beijo para você. Enfim, é um prazer enorme falar com você por dois motivos. Primeiro, porque eu lhe amo. E segundo, pela sua luta, por ter acreditado. Hoje, nós, eu, quanto morador dessa cidade que tanto amo, Estou usufruindo de um desenvolvimento, mas porque vocês acreditaram nisso. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. E aí E aí E aí Aplausos